Tá-da-da-da-da Cavalo, babado Comida, delicia Bom dia, oh my god Oh my god Espera aí Porque eu nunca estou verificando se a câmera está limpa ou não antes de gravar Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português E que chegou Finalmente Esperável, estava, esperável, estava aguardado guardado em um destino onde eu quase estou esquecendo falar, como falar direito, porque eu me perdendo com toda essa lindeza, com essas ruas grandes, com esses parques, na todas as esquinas araucárias. Eu estou na capital da Rússia Brasileira, estado do Paraná, Curitiba. Muito obrigada para todos que me mandaram recomendações para onde ir, o que fazer, onde comer. Estranho, mas na minha imaginação, Curitiba já é. Cidade do calor! O sol está batendo tanto que eu não posso abrir nem meus olhos. Hoje vai acontecer um momento histórico, porque eu vou ver finalmente aquele prédio que eu vi um monte de vidas, já nas todas as cartazes, postais. Eu já estou na entrada, na entrandinha, porque a gente vai para o... ninguém não escrito o nome. Ai, eu posso ver já. Aqui, aqui, aqui. Aquele negócio. Jardim do Botanico. Não, espera, eu não tenho certeza que chama Jardim do Botanico. Pode ser. Descubrimos, tudo certo. Jardim do Botanico. E quem me encontra aqui, primeiramente? Eu já vi um vídeo no YouTube, chama Quero Quero Challenge. E eu já sei, que esses lindos, graciosos criaturas de Deus, eles são muito elegantes, mas, você vai tentar invadir a território deles. Então, eu vou mandar sua voz aqui. Vocês são lindos, verdade, como foi nas imagens. Eu nunca vi antes na vida. Graça pura. Tchauzinho, tchauzão. Tchauzão, galera animada. Eu estou em Versalho, Brasileiro. Eu não sabia que tinha alguma coisa fora desse prédio. Eu estava pensando que tinha o prédio e o campo. Mas não. Olha quanta coisa. Muito lindo. Bora por dentro, não posso esperar. Agora eu trabalho aqui. Vem para o Jardim do Botanico. Ele não vai te dar a corona. Eu vou te dar a corona. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem para Curitiba. Sai da Sibéria. Rápido, rápido. Eu não entendi o que ele falou. Eu estava pensando que ele vai ficar tímido e só falar que tipo... Ai, desculpa, mocinha. Hoje não. Mas ele me falou... Ah, vem aqui sentar aqui. Ai, ai, eu peguei meu chapéu, peguei meu carro, peguei meus chaves do apartamento e meu coração. Ouvindo três últimos anos sobre a Friaca no Curitiba, eu não posso nem abrir meus cabelos aqui por causa do calor. Estou queimada no Curitiba. Desculpa, mas na minha memória, o Curitiba vai ficar assim. Cidade de calor para a Copeta. Sem comentários. Vamos tomar ducha na Fonte Chafariz. Aqui o Mamor, gente. Lugar para relaxar e pegar um zen no meio do dia. O ar é super lindo. Um monte de flores. Toda a atmosfera é assim. Todo mundo fala quente, meio relaxado. Não tem música. Você tem completa conexão com a natureza. Aliás, essas flores são super comuns na Rússia. É cópia das nossas florzinhas russas. Afinal, estou na Rússia brasileira, né? Então tá, eu sei que eles são super lindos, com cheiro de sovaca de elefante. Vamos entrar por dentro. Esse prédio parece que é... Isso é uma obra desarte sem nenhuma dúvida. Vamos entrar por dentro porque lá tem palmeiras, caqueiras. Todas as nossas melhores amigas do Nordeste. Vamos ver. Mas só não entendi, cadê a caixa para pagar para a entrada? Caramba da minha vida, cadê a caixa? Como eu posso pagar para entrar? Ninguém quer meus junheiros na Curitiba. Gente, a cadê a caixa? Não tenho. Não tenho? Não. É de graça? Espera. Eu preciso pensar nisso. É sério, mano? Paguei mico. Eu estava pensando que ela tem que pagar para entrar, mas descobri que não. É de graça. Bem-vindo para a aula com a professora Olga Botanica no Jardim Botanico. O que a gente tem hoje? A gente tem... O que significa linda flor. Psichotria. Psichotria é o que a gente precisa todas as vezes. Por boleto. Por boletinha paranaense Selfie com abacaxi Senhor tela Hoje meu morto nível Embaixo da terra Quem assiste no meu canal já faz tempo Sabem que uma das unicas Comidas brasileiras que eu ainda não Costumei é o palmito Madeira em conserva E hoje, pela primeira vez na vida Eu encontrei essa madeira Esse palmito Jussara Essa coisa que vocês colocam em conservas E depois colocam em saladas É um produto único brasileiro Eu nunca vi palmito em nenhum país Nesse mundo, nenhuma vez na minha vida E por isso Eu ainda estou demorando para entender direitinho O que é, né? Madeira em conserva, é realmente coisa única Mas ensaladinha é sempre gostosa Se vocês moram no sul do Brasil E vocês nunca viajaram para o Nordeste Por exemplo, por Recife E vocês não tinham oportunidade Para descobrir esse fenômeno Do clima nordestino Chamando Marmasso Só vêm aqui no Jardim Botânico e Curitiba No segundo andar Porque aqui no segundo andar O clima é puro E úmido Não dá para explicar Mas lembra para mim muito O ar de Recife Tipo, você respira E você se sente uma bananeira Depois da minha experiência no Nordeste Quando eu estava passando Algumas frutas Nem sabia que é frutas As pessoas no comentário falaram que Isso é uma fruta Precisava provar Agora eu estou olhando para qualquer coisa Que cresce aqui no Paraná Ou não sei Um jardim Não faço a menor ideia que é Não sei se dá para comer Podia ser alguma acerola local Não vamos arriscar Hoje não É um lugar muito fascinante Na verdade tem vários pavilhões Ele se chama Quatro estações E está tocando o Vivaldi Four Seasons Espero que o Vivaldi não vai me precisar Por causa do que A música dele vai entrar no meu vídeo Nossa, tem flores De Manstera Castelo de Adam Vocês já viram como que é o flor? Pode ser Esse vídeo vai ser botânico demais para vocês Mas é só por causa do que é Alguma coisa que eu não vi antes no Brasil Não tem Eu não conheço algum lugar parecido na Rússia É obra? Vai criar alguma coisa nova É obra? É obra? Bom dia gente Bem-vindo ao dia E hoje eu estou em Feira do Largo Feira da Ordem Eu já esqueci o nome Feira O que eu posso perguntar? O nome da feira? Feira do Largo Da Ordem Feira do Largo da Ordem Muito obrigada Agora imagina Coisas artesanatos Coisas antiquárias Comida deliciosa 10 reais Não me assustou por favor Feira com antiquariato Coisas artesanatos Comida deliciosa europeia E Auraucárias E Auraucárias Eu me sinto que sobre Auraucárias A gente vai ter que fazer um vídeo ou outro Separado Sobre Auraucárias 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 É, tá bom Cadê nossas bandas principais Favoritas principais Olha aqui Rock'n'Roll David Bowie Green Day Queen ACDC Tudo Tem gente Ponche Olha pra Ponche Sabe como que chama esse Ponche? Ponche 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 Cavalo Babado Não Babão Cavalo Babão Por que eu falei babado? Lá tem muitas comidas E eu Também agora Já uma cavala Babão Então Bora procurar as comidas Quem achou o caminho De la churpaniana E vai caber agora Sou eu Eles são tão orgulhosos Beijo Beijo da Ana Maria Braga Usando o momento Tô lembrando pra vocês Que para pessoas na leste europeia Braga significa álcool Então Ana Maria álcool Mocinha Boa tarde Piraguinho Tem como quem? A gente tem ele rechado com quatro batatas E daí molho calabresa e champião Maravilha Eu vou querer quatro Tudo isso? Essas são coisas da minha infância Esse também eu quero Esse também? Sim O que tem mais pra comprar aqui? Agora eu vou explicar tudo o que é pra vocês Parece que a feira é muito popular Porque não tem nenhum lugar pra sentar Ela pegou a última mesa Não Não Então gente Quem não sabe Isso se chama Piraguinho em polonês Varenico em russo Varenico em ucraniano Isso é tudo Tudo mesmo? A gente não tem mais Garbos Os heróis não desistem É quase a mesma coisa Mas existem alguns ingredientes Como produtos com gelé Como творos com smetana Aqui Mas eles Re... 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 Colocaram Adotaram Re... Re... Colocaram Tipo ricota E isso é super parecido Aprovada pela russa própria Eu engalei esse varenico E não percebi Nem percebi Mas vocês lembram, né Eu também comprei Uma das subrimezas Da União Soviética Uma coisa super comum Chamada Hvorost Que significa Gravetas Gravetas Porque Gravetas Gravetas Alguma massa fininha Dose Como Poder Asucar Caracante Por 98% Mas gostoso O sabor é mesmo Eu vejo bandeira ucraniana Bora ver Eu estou aí em casa, né Eu estou com timidez Hoje Não sei porquê Gente, o que tem mais? Mas vocês são da Ucrânia? Eu sou da Ucrânia Gente, vem pra Curitiba Se alguém tem curiosidade Por caminho da Ucrânia Europeia Não tem que ir tão longe E pagar tanto Para as passagens, né Tudo tem aqui Eu cheguei pra matar vantagem Vai encontrar aqui Com certeza Os meus seguidores são brasileiros E eles sempre Fazem pra mim elogios Para o meu sotaque O sotaque dela é mesmo Não tem mais ou menos isso Espera, você é russinha? Sim Achamos Mais um Mais um É, se eu quero mais uma foto Hoje a gente vai tirar a foto O Tamara está aqui 35 anos no Brasil E ainda as pessoas falam Não, não A gente fala e ela não entende Maravilha Prazer, bom trabalho Como é que é seu nome? Leandro e Fábio Meu marido está muito bom O seu ontem ainda Ontem? Ele falou Nossa, essa moça tem uma energia muito bacana Eu cheguei e corri diretamente pra comer Cheguei ontem E hoje a primeira coisa que eu fui Pra comer com a vida A gente envia um vídeo O seu comendo Aquelas guarnições Aquela coisa lá em São Paulo Que você não deu conta Muito obrigada Muito obrigada Você também Beijo Tchau Que fofura Que fofura Gente, eu achei melhor Souvenir de Coriçiba Olha O mundo das Araucárias E gralha azul Gralha azul Na verdade a gente tem esse milagre da natureza Só por causa da memória mal desse pássaro Ela come pinhal Esconde embaixo da terra E esqueça Que criação interessante Que criação interessante Obrigada, gralha azul Beijo no criação Oi, aqui é chamarão Tem Bicho mais legal Brincadeira, brincadeira Fui, ele gastou piada e não chamou a polícia Não dá pra explicar justamente sobre o que é a feira Porque é sobre tudo Tipo, absolutamente Budismo Ucrânia, Rússia, Apolônia Brinquedos para as crianças E é infinito, olha Lá também tem coisas Capim para o bicho mais legal Música 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 As cores têm conexão com Curitiba ou Paraná, desculpe a minha intrigância, invigância, ignorância, mas eu só cheguei, eu ainda tenho tempo para aprender as coisas. Gente, sabe onde eu cheguei? Eu também não sei explicar, mas esse é um olho grande. Que negócio é esse? Posso entrar? Possível entrar? Que lindo! Notícias tristes. A gente não vai entrar no Museu do Olho agora mesmo, horário de funcionamento, mas eu vou voltar a entrar. Mas agora eu vou tentar entrar no parque do Bosque do Papa. Meus guias procuram entrada agora para me mostrar tudo. Mas eu estou na minha rio, olha tudo isso, olha isso. É tipo ponte, pontinho. Nossa, cidade tão verde, tão escritista. Você lembra a abertura do desenho? Nossa, como é que chama esse desenho em português? Se chama a Bela e a Fera. Obrigada, Google. De nada. Dá like para a russinha aí, galera. Então, nesse cartão, em abertura, a Bela, ela estava passeando na cidade e falando com as pessoas, cantando com os pássaros, passando algumas coisas. Então, eu estou aqui em Curitiba, se sentindo do mesmo jeito. Oi, gente, padeiro de manhã. Vai, tomando. Bom dia, passarinho. Bom dia! Bosque João Paulo II, eu cheguei. Ah, então isso não só o parque, isso é o Memorial Polonês. Eu sinto a força da terra aqui mesmo. Você sente? Eu sinto a força da terra. Esses casas aqui, vamos ver. Esse museu, parque, memorial, tudo junto. Ele é muito legal e muita... alguma coisa super única. Tipo, eu não encontrei algo tão parecido. Nunca. Porque na entrada tem as casas, né? Aquelas casas que, tipo, originalmente polonesas. Eles, tipo, pegaram eles do interior e trazeram para aqui. Tão lindo, mas não tão impressionante como isso. Quantos anos você tem? 132. Eu queria uma urocária tão perto. Nunca abracei uma urocária. Bruçando-se, urocária. Tem mais anos. As pessoas olhando, tipo, eu faço alguma coisa estranha. Vamos parar. Parece que aqui, onde acontecem os ventos, ucranianos, poloneses, danças e tudo. Porque lá é escrito que proibido fazer qualquer coisa fora das coisas artísticas. Tudo super organizado, sabe? Não é o parque aleatório que parece mais floresta, né? O mesmo chamado bosque. Aqui é super gostosinho. E aqui dá sempre para sentir estar perto da natureza. Meio... na melhor cidade mesmo. Que coisa mais linda. Olha. Olho. Sol. Era o paré. Lá. E água. Na verdade, um lugar maravilhoso. Absolutamente sem falar. Sem palavras. As crianças brincam. Cachoros são felizes. Cachoródromo. Que palavra é cachoródromo? Museu, água, parque, a área aqui. Super lindo. Gente, realmente maravilha. Só para respirar e aproveitar. Para pensar na vida. Para pensar nas coisas. Você sabe o que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver Curitiba inteira. Agora eu vou ver Curitiba. Tudia Curitiba e linha. Parabéns, linha, turismo Curitiba. Parabéns. Gostaria de anotar que aqui os prédios são bem diferentes do resto do Brasil. Olha, por exemplo, essas casas. Eles são diferentes, eles são diferentes. E a Araucária. Capivara é o bicho mais legal. Araucária é a árvore mais legal. Deixa lá que você gosta da minha poesia. Eu não posso parar de pensar que Curitiba é a cidade dos ricos. Como? Eu nunca vi tantas casas lindas na mesma cidade. Nessa quantidade. Estão perto da história como nunca. É chamada Paiol. Eu não estou perto. Agora é teatro. Olha, teatro. 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 Nossa, espero que eles estão lá. Bora. Cadê? Cadê as capivaras? Cadê a entrada no parque? Não, isso é estacionamento. Então, a lógica é a seguinte. Cadê tem água? Tem capivaras. Ao menos eu aprendi assim. Mas chegando nesse parque já começo a sentir vibrações da Rússia Brasileira. No parque Paraguí existem jacarés que foram soltos sem autorização. Apesar desses animais viverem aqui há muitos anos sem nunca terem causado problemas. Graças a Deus. Não se esqueça de que são animais selvagens. Jacarés? Eu estava indo para ver capivaras. Espero que eles não façam mal para mim as capivaras. Nada, não. Aqui não tem nenhuma. Lá também. Eu me sinto fora dessa festa curitibiana porque eu estava pensando que essa cidade não só é a cidade dos ricos, mas esportistas. Praticamente eu estou a única pessoa que está passeando aqui. Todo mundo ou correndo ou dirigindo bicicletas, bicicletas e... Muitas bicicletas. Muitas bicicletas, isso mesmo. E ninguém não vai aqui para passear. Todo mundo faz esporte. Olha, todo mundo está preparado. Nossa, é sério? Muitas, muitas pessoas fazem esporte. Não tem ninguém com caixa de música, de som, alguma coisa assim. Todo mundo só com água, preparado, pronto para esporte, olha. Já há 20 minutos eu estou passeando no parque e quero encontrar capivaras. Lá eu vejo algumas coisas marrom. Pode ser a lição. Espero que meus olhos me não enganem. Não sei se são reais ou monumentos porque eles não se mexem. Parece que... Isso não são pedras. São capivaras realmente? Eles são vivos. Isso não são pedras. Eu até pensei de longe que há estátuas. Algo assim. Gente! Boa tarde, boa noite. Eu cheguei para ver vocês. De São Paulo para Curitiba. Encontrar vocês. Capivara Caramelo. Capivara Marrom. Capivara Marrom. Nunca vi tal perto. Uma. E mais... 15 quanto é? Eu posso chegar mais perto? Eu quero uma para mim. Ou ao menos para fazer carinho. Caraca! Como é isso? Como funciona? Finalmente meu encontro com meus seguidores tal esperado aconteceu. Olha por essa papura. Especialmente nesse pequeninho. Meu Deus! Hora de janta. Todo mundo começou a comer. Sem parar. E uma amor. Eu quero voltar amanhã. Nossa! Se eu vou ter possibilidade. Abraçar uma um dia. Ou ao menos. Na cara. Esse é o próximo objetivo. Dessa semana. E agora atenção. Para todos os curitibanos. Para todos os... Para todos os curitibanos. Curitibanos. Paranaenses. 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 Para todos os brasileiros em geral. Gente, é claro que essa viagem era um pouquinho bagunçada por razões do que está acontecendo no mundo agora. Barboleta. E ainda tem um monte de coisas que eu não visitei ou não fiz. Com certeza faltam várias coisas. Escreve nos comentários. E graças a Deus. São Paulo está aperto para Curitiba. Então eu pretendo voltar. É claro que mais uma vez. Mas eu amei essa viagem. Eu senti-me abraçada e muito, muito bem recebida. Muito obrigada Curitiba. Muito obrigada Parana. E agora vamos dizer alguma coisa importante sobre nosso canal juntos. Fala para mim nos comentários quais tipos dos vídeos vocês gostariam de ver nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso vai ajudar para mim bastante. Deixa o like e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau tchau. Tchau tchau. . Legenda Adriana Zanotto